A disciplina de introdução à ciência da computação, que a gente lá no departamento de ciência da computação, nós chamamos de ICC, é uma disciplina de serviço. As disciplinas de serviço são aquelas que o nosso departamento oferece para outros cursos. Ou seja, os alunos da computação não fazem essa disciplina. Quem faz são alunos da matemática, da estatística, das engenharias. Então, esse curso agora está com 350 alunos e nós temos 14 turmas, de 25 alunos cada uma. Então, nós mudamos essa sistemática, já a maneira de dar aula, acabamos com as aulas convencionais e passamos para a sistemática de semipresencial, já há cinco semestres que a gente está funcionando. Antes disso, nós fizemos alguns testes, primeiro com uma turma, depois com três e agora com todas. Agora, essa disciplina tem para os alunos, para esses alunos que não são da computação, o conteúdo conceitual é muito simples. Quer dizer, o que eles precisam é de muito treino, treino que se faz no laboratório, treino que se faz no computador. Então, a sistemática semipresencial significa que não tem aulas expositivas, mas eles têm reuniões com os tutores, que vão dando instruções. Então, numa semana eles fazem reunião para treino e para tirar dúvida e na semana seguinte para fazer prova. Agora, todo o segredo para que isso dê certo está nos dois softwares que a gente desenvolveu especificamente para isso. Um deles é o tutorial e esse tutorial eu queria mostrar para vocês, então, um pedaço deles, que é a ferramenta mais importante desse tutorial, que nós chamamos de tirateima, que é essa ferramenta que vocês estão vendo aqui na tela. Esse soft tirateima que nós desenvolvemos lá no Departamento de Ciência da Computação, ele é um visualizador gráfico daquilo que está acontecendo na execução de um programa. Então, vocês têm aqui do lado esquerdo da tela o programa, um programa de exemplo, e ao clicar aqui, iniciar e próximo, o aluno vai percorrendo os comandos do programa um a um. À medida que ele vai andando em cima do programa, que o programa vai sendo executado, você tem nessa parte da tela uma visualização gráfica das variáveis que estão na memória do computador nesse momento. Por exemplo, aqui nós temos um vetor de 10 elementos, aqui tem algumas variáveis inteiras ou reais, e na medida que eu vou andando em cima do programa, a gente vai enxergando o que está acontecendo. Nessa parte da tela, nós temos a representação de um arquivo que guarda, no caso, 10 números inteiros. Nessa parte da tela, nós temos a representação do console, aquilo que o aluno digita ou lê quando o programa está sendo executado. Então, por exemplo, neste pedaço do programa, vocês podem acompanhar aqui que o arquivo está sendo lido, a gente verifica isso por esse cursorzinho, e ao mesmo tempo, na variável vetor, nós vamos enxergando o preenchimento de cada um dos campos com os valores que foram lidos no arquivo. Dessa maneira, você faz a leitura de todo o vetor com os valores que estavam no arquivo. Nesse caso aqui, em seguida, o que o programa faz é descobrir qual é o... Ele faz uma organização desse vetor, de tal modo que os elementos ficam ordenados em ordem crescente. Então, na medida que nós vamos andando, a posição desses elementos vai sendo modificada, de acordo com o algoritmo, e o vetor vai ficando organizado de forma crescente. Se vocês vão reparando aqui, 1, 5, 7, no final do processo, esses elementos estarão todos organizados. Vocês reparem também que, na medida que nós vamos andando, em alguns pontos, por exemplo, nesse daqui, aparece um aviso. Esses avisos são colocados pelo professor, O professor que organiza esse software, porque esse programa não está sendo compilado na hora. Ele tem por trás dele um roteiro que indica o que deve aparecer na tela em cada momento. Então, nesse roteiro, o professor pode inserir comentários que lhe ache pertinentes para um determinado passo do programa, para uma explicação mais específica. E esses comentários vão aparecendo. Então, onde o professor acha que convém, que precisa de uma explicação a mais. Nesse programa, o aluno pode andar para frente, pode andar para trás. Então, ele pode repassar por um determinado pedaço do programa, várias vezes. Ou seja, aquilo que numa aula expositiva não é possível fazer, porque o professor, ao expor um programa desses, ele vai fazer um desenho na tela e vai passar pelo programa uma vez só. Se algum aluno não entender alguma coisa, se deixar um pouquinho, passar um pouquinho a oportunidade de perguntar, já perdeu a chance e aí tem que se refazer todo o desenho, é uma coisa impossível. O aluno usando isso daqui, ele pode andar para frente, andar para trás, andar na velocidade que ele quiser. Ou seja, isso se adapta muito à capacidade do próprio aluno. Ele pode escolher o seu próprio ritmo de aprendizagem e tem isso disponível na internet no momento que ele quiser. Então, esse exemplo aqui que vocês viram, é um objeto de aprendizagem. Nós temos dentro do nosso tutorial uns 160, 170 objetos desses, cada um para um programa específico. E todo esse conjunto está organizado em vários níveis de dificuldade. Ou seja, se o aluno tem mais facilidade para esse tipo de disciplina, ele pode percorrer alguns desses exemplos apenas e rapidamente ele termina o capítulo. Se ele tiver um pouco mais de dificuldade, para cada exemplo desse, ele pode descer a um conjunto de exemplos que tenham o mesmo conceito, os mesmos conceitos que aquele exemplo principal, só que expostos de uma maneira mais gradual, mais lenta, com mais comentários. Então, se o aluno tem mais dificuldade para esse tipo de disciplina, ele vai estudar mais lentamente, vai pegar os exemplos mais detalhados. Então, o aluno que tem mais facilidade não fica entediado e o aluno que tem mais dificuldade não fica sem informação. Isso aí dá uma certa, um pouquinho de inteligência artificial para o programa. A gente está caminhando para transformar esse programa em um programa inteligente. Não é inteligente propriamente por enquanto, mas a gente pode dizer que é adaptável. Ele tem vários graus de adaptação para o aluno. Tem os níveis de dificuldade e, além disso, tem a facilidade do aluno poder usar na internet, caminhar para frente, caminhar para trás, usar no momento que ele quiser, na hora que ele quiser, estar disponível ao ritmo que ele quiser. Bom, esse é um soft, eu dizia que há dois softs importantes aí. O outro, não preciso mostrar, mas ele resolve o nosso problema de avaliação. Porque é uma disciplina feita em esquema semipresencial, você tem muitos alunos e aí gera um problema da avaliação desse conjunto de alunos muito grande. No nosso caso, os alunos são avaliados fazendo programas. Então, nós fizemos um soft que corrige programas. A linguagem que os alunos aprendem no curso é a linguagem C. Nós fizemos um soft em linguagem Java que corrige os programas dos alunos que são feitos em linguagem C. O nosso soft compila e roda o programa de cada aluno, colocando a entrada do professor no lugar da entrada do aluno, retirando a saída que o programa do aluno deu e comparando com a saída esperada pelo professor. E em função dessa saída do aluno, o soft dá a nota para ele. Emite depois um relatório que é mandado para o aluno, com o enunciado, o programa que o aluno fez, o programa que deveria ter feito, as entradas que foram colocadas para teste, as saídas do aluno e as saídas que eram esperadas. E a nota do aluno. Com isso, ele tem rapidamente o resultado da prova dele. A dinâmica do curso corre assim. A gente faz, os tutores que acompanham essas turmas, para cada turma tem dois tutores. Então, numa semana eles fazem uma espécie de simulado, que é um treino, onde os tutores ajudam o aluno a tirar as dúvidas e na semana seguinte eles fazem a prova. A prova é corrigida dessa maneira que eu expliquei, automaticamente. Tchau, tchau. 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 Obrigado.